E os bairros da Pituba e Brotas lideram o ranking de roubos de carros aqui em Salvador. Segundo especialistas, nesse período, com as festas de fim de ano, esse tipo de crime aumenta na cidade. O vídeo mostra o momento em que um dos suspeitos que dirigiu o carro tenta fugir da abordagem policial no domingo à noite. Logo em seguida, inicia o tiroteio. Falta quebrando ali, olha. Falta quebrando, olha. Os suspeitos de tráfico abandonaram o veículo branco atravessado às margens da BR-324 no bairro Arraial do Retiro. Segundo a PM, os homens que não tiveram a identidade revelada atiraram contra os policiais antes da fuga. O carro apreendido foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Moradores da localidade ficaram assustados com os disparos. Dona Esté tem um ponto em frente ao local e conta como tudo aconteceu. O veículo com restrição estava sendo monitorado pelos policiais militares. O furto e roubo de veículos tem dois fins, o desmanche ou a venda no mercado paralelo. Final de ano, esse ciclo de festas populares, Natal, sempre há um aumento da mancha criminal. Furtos e roubos de um modo geral. E com os automóveis não é diferente. Também sempre a gente experimenta esse acréscimo na curva de criminalidade. Brotas e Pituba lideram o ranking dos bairros com maior número deste tipo de crime. Quem dirige na capital baiana afirma ter alguns cuidados ao trafegar ou estacionar. Eu mantei os vidros fechados, né? Mas eu tenho que andar com os vidros fechados para evitar essa alta hoje em dia. Porque a gente para no lugar dele e está suspeito. De noite aqui eu não paro. Como eu saio mais à noite, sinaleira tem-se a partir das 22 horas geralmente. Já não se pode mais parar em sinaleira. Então eu vejo vários carros parando nesse horário. Que está tudo livre. Então eu prefiro adiantar meu lado. De janeiro a junho deste ano, o número de carros roubados no estado aumentou quase 11% em comparação ao mesmo período do ano passado. Especialistas em segurança pública afirmam que neste período do ano, este tipo de crime acontece com mais frequência. Por isso, os motoristas precisam redobrar os cuidados. Se você vai estacionar, observe onde você vai estacionar. Evite lugares ermos, principalmente à noite. Antes de parar, dê uma olhada ao redor. Quando estiver retornando para o seu veículo, evite ficar dentro do carro, olhando o celular ou fazendo qualquer outra coisa. Você chegou no carro, ligou, saiu.